Pega, vai, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega Ai mona, ele é covarde Falou quer me dar carro, quer me dar moto Quer jogar silicone no meu peito e falou até quer apagar minha libra Tô esperando O que? Ele falou isso pra tu? A mesma coisa que falou pra mim também Covarde ele, filho da... Nós, 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 nós Quanto a mesma história Pra tu ir pra amiga Fudendo com a vida Das que são bandida Ela vê o LB Fortão Montando vários gomos Já vem rebolando E a gente enrolando História contando Caiu no meu Papim Já era Aí o bagulho flui A vera Nós bota, 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 bota Tu Tuna Protection Tuna 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 Batata Tuna Tuna Faz quanta mesma estão Pra tu e pra amiga Fudendo com a vida Das que são bandida Ela vê o bom de fortão Montando vários gomos Já veio bolando E a gente enrolando História contando Caiu no meu papim Já era Aí o bagulho flui A vera Nós bota, 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 bota Tu, tunel Bota a soca, bota tu Tu, tunel Bota a soca, bota tu Tu, tunel Bota a soca, bota, 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 b Tchau, tchau.